Vou voltar com o Divino Rufino, olha só essa história, atenção hein pessoal, esse golpe aí inclusive já ficou velho Alguém coloca alguma coisa pra vender num site de venda, anúncio, ou seja, até rede social, que seja Outra pessoa se interessa pra comprar e aí aparece no meio um intermediador da negociação Mas que intermediador? Não existe isso não! Acorda! Aí a pessoa de boa fé vai lá e paga, o vendedor de boa fé vai lá e acha que vai receber Mas na verdade o comprador de boa fé pagou pro intermediador golpista e o vendedor de boa fé não recebe E aí vira a confusão, tem áudio esse vídeo aí? Deixa eu ouvir Rapaz vai dar no pé, catou a chave do carro e vazou Rapaz, ó Meu pai amado A negociação de um carro feita por um aplicativo ali de vendas terminou em confusão Divino Rufino conta pra gente toda a história, Divinão Branquinho, a equipe do Giro foi acionada pra uma ocorrência de roubo de caminhonete Mas na verdade era o golpe do falso anúncio Vocês estão vendo o vídeo aí da confusão que gerou Porque o dono da caminhonete achou que o comprador tava querendo aplicar o golpe dele E o comprador achou que o dono da caminhonete é que tava aplicando o golpe contra ele E aí teve essa confusão, saíram aí no braço, trocaram tapas E o comprador pegou a chave da caminhonete e saiu correndo Aí o Giro foi acionado e claro, fez a abordagem Vamos conversar com o Tenente Pereira que vai trazer pra gente mais detalhes dessa ocorrência Tenente, muito boa tarde Como é que foi feita a abordagem desse veículo, desse motorista? Boa tarde Bem, as equipes estavam de moto patrulhamento tático pelo Jardim Europa Quando recebeu via rádio Copom Que havia acontecido um roubo na cidade de Jardim do caminhonete S10 Sair em moto patrulhamento tático pelo setor, tentando localizar Quando avistou a mesma, fez a abordagem Até então, pensava-se que era um produto de roubo Mas durante entrevista com o abordado, que descobriu que era o golpe do falso anúncio Onde o cidadão que estava conduzindo o veículo Havia passado 35 mil reais para o dono da caminhonete Para o dono não, na verdade seria pro golpista, né? 35 mil reais Pra esse golpista transferir o dinheiro para o dono Aí o dono foi e não recebeu o Pix E teve a confusão toda, ele pegou a chave e resolveu sair correndo E esse golpista jogou uma conversinha mole pra cima do comprador Que também foi vítima, né? Disse, ah, não passa direto pro dono não, porque ele tá me devendo dinheiro Como é que foi a história? É, normalmente esse golpe, ele é feito dessa forma O dono do veículo faz o anúncio Geralmente na OLX E um atravessador, que é o golpista Ele pega as fotos Entra em contato com o verdadeiro dono Pede pra ele retirar o anúncio Que ele vai anunciar, que ele vai comprar o veículo O dono, pensando que é verdade, retira o anúncio E ele faz um novo anúncio com um valor bem abaixo de mercado Sempre aparece um interessado Só que ele não vê que o veículo tá muito abaixo, que poderia ser golpe Com isso aí ele vai fazendo a transação com o golpista E o golpista vai e fala que vai uma pessoa, às vezes parente, amigo Vai apresentar o veículo pra ele Só que ele também fala assim, ó, não fala o preço do veículo Porque ele tá me devendo um valor E você transfere pra mim, que eu vou tirar o meu Que ele me deve e vou transferir pra ele E novamente não é o que acontece, né? Quando tem uma conversa enrolada desse jeito Já é motivo pra desconfiar, né, Tenente? Sim, com certeza Se a pessoa não trata geralmente, diretamente com o próprio proprietário Que fala que tem um terceiro, que não fala o valor É pra se desconfiar O golpista, coitado, teve um prejuízo de 35 mil reais Porque ele transferiu o dinheiro pro golpista E além disso foi preso Porque pegou a chave e saiu correndo com a caminhonete Sim, além dele ter um prejuízo de 35 mil reais Ele ainda vai ter a dor de cabeça de responder na justiça Justamente pela discussão que ele teve Ter pegado a chave da caminhonete e ter fugido Como se a caminhonete fosse dele Ele foi autuado no artigo 345 Que é exercício arbitrário das próprias razões Qual que é a orientação pra quem tá assistindo a gente neste momento Pra evitar de cair num golpe como esse, Tenente? Normalmente, quando se vê um anúncio Você entra direto em contato com o anunciante E vê se o veículo realmente pertence a ele Se não pertencer, geralmente você pode desconfiar Ou então, quando não está no nome da pessoa Leva, vai no banco, faz a transferência dentro do próprio banco O dono do veículo que tá te vendendo, dentro da agência Que existe um... que dentro da agência você tem uma segurança maior Esse negócio de intermediador não tá com nada, né? Ah, passa o dinheiro pra mim que eu vou passar pra ele Porque ele tá me devendo um dinheiro O comprador não tem nada a ver com isso, né, Tenente? É melhor ficar de fora de uma história como essa Sim, normalmente quando tem esse tipo de conversa Pode desconfiar Pode desconfiar e procura as autoridades Que vai orientar o verdadeiro comprador, né? Do veículo se realmente aconteceu algo ou não Tenente Pereira da equipe do Giro Muito obrigado pela entrevista E eu volto com você aí no estúdio, Branquinho Valeu, Divinal, muito obrigado Agradeço as equipes de Giro Vocês entenderam, né, pessoal, o golpe Tá lá o anúncio certinho O vendedor coloca o anúncio certinho E aí tem um comprador lá que quer O golpista vê lá o anúncio e liga pro vendedor e fala assim Não, eu vou comprar Tira o anúncio aí, já é meu Vou te passar o Pix Aí o vendedor fica agoniado, tira o anúncio Ele vai lá, já tinha pegado as fotos Faz um outro anúncio lá Bem mais barato Aí um comprador de boa fé aparece Agora, o modelo fácil de quebrar esse golpe aí É o seguinte Se falar que tem atravessador no meio Ah, tá devendo pra mim, não sei o quê Ou se falar Ah, um primo meu, um cunhado meu Que vai olhar o carro Você já fala Eu não faço negócio com o seu cunhado Tô fazendo aqui Então assim, você já quebra o golpe aí Eu não faço negócio com o seu cunhado